Foi reconhecido o estado de emergência em quatro municípios catarinenses atingidos pelas fortes chuvas. Com isso, eles passam a receber recursos para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Também em Santa Catarina, o município de Caibi vai receber mais de 32 mil reais para restabelecer os serviços essenciais. Na Bahia, o município de Paratinga vai ser atendido com mais de 72 mil reais. E no Rio Grande do Sul, o município de Itapejara contará com mais de 750 mil reais para obras de reconstrução de danos causados por tornado que atingiu a cidade.